Fala investidores, hoje nós vamos falar de Heroes TD, então eu vou tentar explicar as dúvidas mais frequentes sobre o jogo e também eu vou dar as dicas que agora que eu aprendi um pouco mais, então agora eu posso dar algumas dicas mais estratégicas se você quiser jogar o Heroes TD. Oi, eu sou Giovanni, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para ajudar, deixa o seu like e comenta porque isso ajuda bastante aqui no canal. Muito, muito obrigado aos 7 mil inscritos, então vocês são demais. E vamos então falar de Heroes TD. Eu vou deixar aqui no timestamp do YouTube dois tópicos, então o primeiro tópico que são as dúvidas frequentes e o segundo tópico que são as melhores estratégias se você quiser jogar mesmo free to play. Eu peguei aqui dentro do Discord, então o Discord brasileiro, se você quiser entrar lá depois, tudo isso daqui fica nos fixados. Eu recomendo e eu sempre falo para vocês, qualquer jogo que vocês forem investir, entre nos fixados, veja o que o pessoal está comentando, leia o que a comunidade está comentando também para você se familiarizar também um pouco mais sobre o projeto. A primeira pergunta, que eu acho que vocês já devem saber, é como eu faço para conectar no jogo. Então, você vai entrar no site, vai conectar aqui a sua carteira e quando você entrar aqui para conseguir fazer o seu login, ou ele faz pelo Google, se você usar o Android, ou você loga pelo login da Apple, se você usar o iPhone. E aí, beleza, você já vai ter aqui a sua conta e quando você for logar no seu celular, ou se você for jogar pelo emulador, você vai utilizar essa mesma conta, seja pelo Google ou seja pela Apple Store. Então, muito simples. Outro ponto que eles colocaram aqui é como eu transfiro os personagens para o jogo. O que é essa pergunta? É que dentro do jogo tem duas formas de você jogar. Então, você tem o free to play, que você tem aí os personagens dentro do jogo, você pode jogar de graça, a gente vai falar disso mais para frente. E também você pode comprar os NFTs. Que os NFTs você vai utilizá-los para ganhar a moeda dentro do jogo, que é o CGC. E também você precisa ter aí na sua carteira 10HTD, que é a outra moeda do jogo. Então, sim, basicão aqui, você vai entrar dentro do seu inventário. Ele vai ter aqui duas opções. Então, in wallet, que é o que você comprou, por exemplo, comprei um agora, vai estar aqui. Ou in game, então in game ele vai ter os seus heróis. Então, como vocês podem ver, todos esses daqui são free. E esses dois são os que eu comprei, que eles são NFTs. Então, vamos entrar no Baltazar, que eu gosto muito desse. Quando você entrar nesse personagem, tanto na opção dentro da sua carteira ou da opção do jogo, aqui... Ih, ele pediu para conectar na minha carteira, espera aí. Ele vai aparecer para você, está vendo? With Drown to Wallet. Então, isso daqui é para eu mandar de volta para a minha carteira, se eu quiser vender dentro do Marketplace. Se você entrar dentro do seu inventário, ele vai aparecer, mandar para o jogo. E aí, você vai pagar a taxa de gás. Então, todas as transações que você faz aqui, você paga a taxa de gás, porque eles estão registrando dentro da blockchain. Qual é o payback do jogo? Então, isso ninguém sabe ainda. Eu posso, eu vou depois falar para vocês quanto que eu estou ganhando aqui nessa minha conta com esses dois NFTs, para vocês terem uma ideia. Então, a gente ainda não sabe. Não está liberado para você sacar as moedas que você ganha mesmo. Quem tem NFT, tá? Então, ninguém sabe ainda. Só está meio que uma especulação com a questão das moedas que nós estamos já ganhando dentro do jogo. Aqui dentro do jogo, não sei se está focando. Essa daqui é a minha carteira principal, tá? Então, eu tenho 1.582 CGC. Agora, isso é uma pergunta que eu também tinha ficado com muita dúvida quando eu conheci o jogo, tá? É o que eu posso fazer com os NFTs Bound, que a gente ganhou dentro da competição. Então, eu gravei um vídeo falando que eles estavam dando esses NFTs e eu achei que ia ser os NFTs também que daria para jogar no jogo. Vou até mostrar para vocês, tá? Toda hora eu fazia, gente. Toda hora eu fazia aquelas quests. Eu... Nossa, vocês não têm noção. Eu paguei muita taxa de gás nisso daqui. Olha quantos que eu tenho. Eu não vou achar que é ruim, tá? Não... Então, está aqui. Talvez, mais para frente, eles vão liberar alguma questão de stake, que possa ser que dê alguma coisa. Então, foi de graça. Eu paguei, sei lá, nem centis para conseguir mintar esses daqui. Então, está ok. Vamos ver o que vai vir mais para frente. Então, por enquanto, você não consegue fazer nada com eles, tá? Então, eles só estão aqui bem bonitinhos, bem pomposos, se mexendo. E é isso. Eles vão liberar mais informações. Provavelmente, eu acredito que ele vai ser utilizado para stake. Então, está vendo? É staking do G60. Aí, você vai precisar desses Bounds para você conseguir fazer o stake. Então, não sei se também eles vão liberar a questão da venda, o que eles vão fazer mais para frente. Isso ninguém sabe. E aqui, já responde também outra pergunta sobre esses NFTs. Esses NFTs Bound, que são esses daqui que a gente ganhou, dá para jogar com eles? Não. Não dá. Como eu falei, só para stake. E a pergunta que todo mundo quer saber, é o que eu estou mais, assim, ansioso para saber, é quando que libera o saque. Não tem informação ainda. Então, eles estão conversando com os devs para ver se vai sair alguma coisa ou não. Então, eu estou sempre de olho dentro do Discord para ver se saiu alguma informação. E eles vão postar lá nos fixados. Então, fica de olho lá também. Como faz o Summon? O Summon dentro do Heroes TD, ele é o Breeding. Então, você vai entrar dentro aqui do seu inventário. Ah, eu já estou no inventário. Você vai entrar nos heróis e aí vamos supor que esse daqui seja um NFT. Você vai entrar nele e aqui vai ter uma opção Summon. E aí você vai selecionar dois bonecos. E é um ponto importante, tá? O Breeding dentro desse jogo, fazer esse Summon, é muito mais do que você só juntar esses bonecos. Por quê? Tem aqui dentro do Wiki, eu não lembro onde que tem. Tem o Simulator, se você quiser colocar aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele já vai dar mais ou menos quanto que vai custar para os seus NFTs que você tiver. E aqui tem essa parte que é bastante legal. Tá vendo que os Heroes, eles têm essas habilidades? Quando você tem um Hero que ele é... Que você pagou por ele, que ele é o NFTzinho aqui dentro do jogo, ele tem essas habilidades aqui, tá vendo? Os que não são NFTs, eles não têm habilidades. Quando você faz um Breed dos dois, ele faz um Mix. Tanto aqui nas classes, quanto nessas habilidades. Então, se eu juntar um com o outro, ele pode vir um Hero mais forte. Então, tem aqui esses itens, que automaticamente quando você brida, ele brida os itens também. Então, nem sempre, tá? Então, tem essa questão também. Mas, quando ele brida, então vai falar assim, que os dois têm esse Wooden Ball. Ele pode virar uma balista. Tô só criando aqui na minha cabeça, tá? Eu sei que tem isso. Então, quando você faz o Breed, tem que pensar nisso também. E tem que pensar que vai fazer esse Mix aqui, que eu vou explicar mais pra frente. Como que isso aqui funciona. Qual classe que eu gosto mais. E aí, eu vou dar algumas ideias pra vocês. Se vocês pensam em jogar... Até se você jogar com os NFTs free, dá pra você também montar uma estratégia e vencer aí de times que tem NFT. Essa pergunta, quantos heróis eu preciso pra jogar? Então, o que tem que ficar claro é, o jogo, ele é free to play. Então, você pode baixar o jogo no seu celular ou baixar no emulador e jogar tranquilamente. Você vai ter os heróis que são frees. Então, você vai ter dois, quatro, seis, oito. Você precisa de cinco pra jogar. Então, você vai usar cinco desses oito. E cada conta vem Heroes misturados. Então, você nunca sabe qual Hero que vai vir. Tanto que, quando eu mostrei dentro aqui do emulador, os Heroes que vieram foram totalmente diferentes da minha conta principal, que é o que eu tenho, que eu jogo aqui no meu celular. Então, cada conta vai ter que montar uma estratégia com base nos Heroes que ganhou free. E, como vocês podem ver, os frees, eles não têm itens e eles não têm essas habilidades. Então, isso dá uma certa vantagem pra quem tem NFT, mas a jogabilidade continua pra quem jogar melhor. Então, eu já perdi, tá, com esses dois aqui. Talvez eu não esteja com a melhor estratégia e tudo mais, mas eu já perdi pra cara que não tinha NFT. E foi isso, entendeu? Foi só tristeza. Você pode estar se perguntando, ok, mas qual que é a diferença do cara que tem NFT e do cara que não tem o NFT além dos status? Se você jogar o free to play, você só vai conseguir formar essa moeda aqui, ó, ICG. Não sei se tá focando, tá, ó, ICG. Porque ela provavelmente vai servir pra você comprar itens dentro do jogo. Não sei o que eles vão fazer pra você conseguir utilizar essas moedas, tá. Então, isso ainda está em discussão com eles. Se você jogar o free to play, você consegue ganhar dinheiro? Sim, se você chegar nos ranks. Então, tem aqui, ó, o leaderboard. Se você clicar lá em cima, tem aqui, tá. Eles pagam pro leaderboard o HTD, tá. Então, se você chegar aí nos top mil, você consegue ganhar. Então, é aquela questão, se você jogar igual maluco, pegar estratégia, sei lá, fazer coisas malucas. Mesmo com os heróis free, você ainda consegue entrar dentro desse leaderboard e conseguir alguma coisa. Não tô falando que é fácil, porque é um jogo de bastante estratégia. E vocês vão ver mais pra frente quando eu falar aqui pra vocês das estratégias. Mas é possível. Agora, quero só ganhar a moeda do jogo, que é o CGC, que é essa daqui, ó. Quero ganhar essa moeda. Como que eu faço? Você precisa ter um NFT. Então, com um NFT, ele vai liberar dentro do seu jogo essa opção aqui, ó. Ó, aqui no cantinho, não sei se vai estar ficando. Tá vendo que eu tenho duas moedas? Então, cada um dos seus heróis, você vai conseguir farmar moedas, ó. Quando você clica aqui nele, ele tem essa opção aqui da moedinha, tá vendo? Então, esse é o meu NFT. Se eu entrar no meu personagem que não é NFT, ele tem a moedinha azul, tá vendo? Então, ele vai dar a moedinha azul. Isso eu posso trazer pra outro vídeo, porque é muito complexo. Tem muita coisa, eu sei. E beleza, eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo. Mas, eu vou só dar pra vocês uma dica aqui, tá? Isso daqui, eu tô criando essa planelinha. Porque tem tudo dentro aqui, tá, gente? Eu tô copiando, basicamente, a informação que tem aqui pra ficar mais fácil pra eu entender e eu fazer as minhas coisas aqui da minha cabeça. Então, todos os... Um resumão aqui, tá? Em todos os heróis, eles têm uma classe e ele tem uma origem. Então, eles sempre vão fazer um mix. As classes que eu gosto e é o time que eu estou montando é Ninja com Warlord. Então, eu quero ter pelo menos dois dentro desse daqui, porque os heróis que são ninjas, eles têm uma chance de dar um dodge, de devolver o ataque pro inimigo. Então, isso no começo do jogo é muito forte. Então, se você tiver dois, já dá aí 15% de chance de devolver. E no começo do jogo, como a gente começa com muito pouco, essa habilidade pra começo de jogo é muito bom e pode aí te dar uma vantagem forte já no começo do jogo. E com essa daqui, ele dá mais, ele aumenta, ele aumenta o ataque. Então, ele vai aumentar aí o ataque de 10 pra 20, o que também mais ataque, melhor coisa dentro desse jogo, tá? Eu também vou ter essa Deezer aqui, tá? Porque foi a que eu comprei lá, essa Hero aqui, ó, deixa eu mostrar de novo pra vocês. Que eu joguei com ela no Free, tá? O Baltazar. Então, ela veio com essa daqui, eu consegui pagar bem baratinho nela. Não lembro quanto eu paguei, mas foi bem barato. E eu peguei ela só porque eu gosto muito da habilidade dela, que é dano em área. Então, eu peguei ela por conta do dano em área. Não pensei em montar nenhuma estratégia com a habilidade dela, que dá esse stunning aqui. Porque eu tô pensando se eu vou juntar esse Fable ou se eu vou pegar algum Guardião. Porque eu tô pensando se eu tenho já um desse daqui, tá? Então, talvez eu pegue um desse daqui, mais um, pra fazer dois Brawler, dois Ninja e ela. Ou talvez eu pegue um de fogo, esse daqui que eu gosto, que queima, e dois desse daqui. Então, assim, você consegue fazer muitas coisas, tá? Muitas coisas, muitas coisas mesmo. Então, dá pra você ficar aí brisando, montando, assim, estratégia na sua cabeça e testar no Free to Play. Então, dentro do meu Free to Play, se vocês verem, ó, eu tenho... Eu esqueço, às vezes, os nomes. Mítico, Mítico, Divino. Esse daqui é o do Fogo, que é esse daqui, ó. Fogo, Divino. Esse daqui é o que revive, Divino, Cavaleiro. Então, assim, tá bem mixado. Mas eu não tenho a habilidade que eu gosto, que é o do Ninja. Do Ninja Banana. Essa daqui eu adoro. Como vocês viram, eu já fiz dois ovinhos, tá? Então, eu fiz dois ovos, já revendi esses dois bonecos aqui. Já foram embora. Eu comprei, fiz os ovos e mandei embora. Eu sei que a parte da estratégia ficou muito, assim, vaga, tá? Mas, assim, se você falasse assim, quero montar um time, o que eu faço? Dois Ninja, pego o Baltazar, tem um leão que eu não tenho ele aqui, tá? Dentro daqui. Mas é um leãozinho que ele coloca um escudo. Pra quem tá começando, é muito bom também. Então, usa ele também. E sempre, isso daqui é um ponto muito importante. Sempre tenha monstros de front, tá? Então, tenha pelo menos três, quatro de... Sei lá, três, tá bom. Três fronts, um weak. Eu teria dois weeks e três fronts. Mas, sempre tenta ter o maior número de fronts possível. Se você tiver o random, não é muito bom esses daqui, tá? E o strong é até que ok. Depende muito do boss. Mas o random não te ajuda. Às vezes você vai querer atacar um e ele vai atacar quem ele quiser. Então, sempre deixa front e weak. E é isso. Agora eu vou beber água porque eu preciso. Deixa o seu like porque eu falei demais nesse vídeo. Muito, muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Boa semana pra vocês. Stay safe. Cuide dos seus investimentos. E fui.